Um dia eu ouvi de um blogueiro que eu acompanho e admiro muito que quando a gente começa a mudar a decoração da nossa casa, mudar tudo de lugar é porque alguma coisa dentro de nós está mudando também e acaba refletindo no ambiente Será? Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo que eu vou repaginar a nossa cozinha vocês sabem, já tem vídeo aqui no canal mostrando quando eu coloquei esse adesivo hidráulico aqui na cozinha e já fazem dois anos gente, faz tanto tempo, parece que passa assim rapidinho a gente nem imagina que passou já dois anos né e gente, essa cozinha é toda colorida, toda multicolorida mas eu vou dizer pra vocês que ela já não me representa mais né gente então se como o Luffy falou, alguma coisa vai mudando por fora e vai mudando por dentro eu já não quero mais uma cozinha toda colorida, eu quero uma coisa mais leve, mais light e não gente, eu não estou virando minimalista, eu não vou fazer uma cozinha escandinava não é nada disso, eu não sou o tipo de pessoa que segue aí modinhas, tendências eu gosto do que me faz bem, então se a moda falar que é isso e eu gostar eu vou fazer porque eu gosto e não por conta da moda e aí então eu quero dar uma clareadinha aqui na nossa cozinha minha cozinha é muito pequena, parece grande nos vídeos né mas ela é bem pequenininha e aí eu quero dar uma mudada e o escolhido da vez gente, foi esse adesivo hidráulico ó que eu comprei assim de rolo, eu mostrei pra vocês no último vlog e essa estampa aqui de mármore Carrara e não, não é porque está na moda o mármore é porque foi a opção mais clarinha que eu achei ou então seria tijolinho, eu acho que tijolinho não sei já é na sala, já é no home então já deu também né e aí a princípio a ideia era colocar triângulos pretos feitos de... ou de contact ou do próprio vinil só que como o meu azulejo ele é na diagonal então quando a gente começou a colocar os triângulos pra fazer um teste acabou aparecendo o rejunte, ficou feio aí eu ia comprar um vinil branco pra passar atrás enfim, ia acabar virando uma salada e aí eu acabei indo comprar um vinil branco como eu mostrei pra vocês no último vlog então eu vou deixar linkadinho aí pra vocês e aí eu acabei achando esse aqui já falei todas as informações pra vocês no vídeo anterior mas foi R$25,00 no metro ele tem R$1,20 de largura então vai dar bastante eu comprei 3 metros e aí eu vou mostrar pra vocês como é o processo e aqui no box de informações eu vou deixar o endereço da loja certinho não é um publi, mas eu acho que dica boa é dica compartilhada então se você gostar, for de São Paulo pode ir lá comprar e fazer na casinha de vocês também então vamos arrancar tudo isso aqui porque olha, tem trabalho e vocês estão ouvindo o barulhinho aí de obra? é a obra do meu vizinho mais relevo vamos continuar aí o nosso trabalho vem comigo bom gente, então essa é a visão geral da minha cozinha eu já esvazei tudo aqui e aqui tá o antigo, né? que vai se tornar antigo adesivo hidráulico vocês podem ver que ficaram dois anos aqui e estão intactos mas chegou a hora de mudar, né gente? então como a mudança é baratinha acaba valendo a pena e essa é uma dica muito legal pra você que mora de aluguel quer modificar sem estragar o ambiente adesivo hidráulico é a melhor solução então agora eu vou arrancar todos esses e eu não quero ninguém chorando aqui nos comentários ai que dó, era tão lindo gente, realmente é muito lindo, ó olhando assim, bate até aquele friozinho na espinha sabe? ai meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? mas na vida é assim mesmo coisas vão, coisas vêm e a gente não tem que se apegar a gente tem que se apegar, sabe o que? a Deus e a pessoas a coisas não, gente porque quando Jesus voltar tudo isso aqui vai ficar então vamos ser felizes hoje valeu a pena, né? ai, mas você vai jogar no lixo? dinheiro não, gente eu usei dois anos então tá bom, né? então já usufruí e aí vamos para o próximo que é o que há, né? então agora eu vou arrancar tudo e vocês vão ficar aí juntinho comigo pessoal, eu vou começar arrancando aqui, ó eram plaquinhas que eu tinha cortado, ó e é muito fácil de arrancar, tá vendo? não fica nada de resíduo atrás como vocês podem ver, ó ele sai certinho ó, fica limpinho parece que não tinha nada, né? e se você pensar bem daria até para deixar ele assim tudo branquinho também ficaria bonito mas vocês sabem, né? que eu gosto de dar uma emperequetada aí na coisa então vamos tirar aí e colocar o novo que também vai ficar lindão vamos lá! pronto pessoal já temos uma cozinha já temos uma cozinha toda branquinha olha tirando os buracos ali, né gente? das minhas artes tudo branquinho eu já passei um pano com álcool um pano limpo com álcool já esperei secar e agora eu vou começar ali, ó então como o plástico já tem 1,20 eu vou deixar a extensão dele mesmo que passe um pouquinho ali para trás da geladeira, né? que a geladeira ela fica mais encostadinha opa, para cá isso e aí eu vou passar ali e ali na... eu vou, tipo, cortar para amanhã ainda morrer ali, entendeu? não deu para entender muito mas na prática vocês vão ver então vem comigo bom pessoal, aqui a altura do armário até a base tem 45 centímetros 44 centímetros o que eu fiz? eu marquei aqui, ó de lá para cá 45 centímetros e risquei tudo para poder cortar direitinho tá dando para ver aí ó, tá riscadinho então primeiro eu vou começar cortando para colocar ali naquela parte vamos lá? bom pessoal, lembrando que eu não sou profissional eu compartilho ideias assim com vocês para que vocês possam fazer também na casinha de vocês então a gente vai se aventurar junto então já tem aqui uma régua e um paninho para me ajudar aqui na hora de esticar o vinil, né? o ideal, se você quer colocar ainda de azulejo hidráulico é você comprar aquelas peças que é quadradinha porque é muito mais fácil de colocar, gente é muito, muito, muito mais fácil mas como a ideia aqui é diferente hoje, ó eu vou fazer diferente então eu vou começar ali pelo cantinho, ó já firmar aqui o cantinho e eu vou colar toda a parte de cima primeiro dele para ir depois descendo e colar na parte de baixo então eu vou tirar o adesivinho aqui, ó da parte de cima gente, lembrando que eu estou tentando estou me aventurando vamos ver se vai dar certo, né? eu espero que sim eu já vou pôr bem esticadinho minha parede, ela é bem tortinha, gente porque o meu pedreiro só Jesus, viu? então é bom que você pode colar e descolar quando você precisar e aí eu vou acertando aqui no fundo colei toda a parte de cima, ó tá vendo? e o papelzinho ainda tá aqui embaixo então agora eu vou puxando devagarzinho para poder, passando o tecido molhado é importante que esse paninho seja molhado, tá, gente? porque ele facilita mais na hora de passar acho que vocês não estão conseguindo ver assim muito com muita clareza porque eu estou filmando sozinha mas é o que tem para hoje então vamos lá Tchau Ficou assim a princípio não foi difícil de colocar, tá? aí aqui, ó vocês lembram que eu tenho uma tomada? eu vou cortar com muita calma, né, gente? porque aqui tem fios muito simples, ó depois é só colocar o espelhinho e agora eu vou passar a régua aqui, ó para dar o acabamento para eu poder tirar aqui o restinho que faltou quer dizer, que sobrou aqui embaixo vou trazer aqui vocês mais para perto, ó para ver o acabamento aqui sobrou, mas a geladeira ela acaba encostando aqui então não vai dar para perceber se eu quiser cortar também mas acho que eu não vou cortar não vou deixar aí e, ó, o acabamento, ó, gente, ó ele é muito prático e sabe que eu gostei mais desse material, gente? porque como ele tem essas né, como do mármore, né essas lindurinhas aqui, tá vendo, ó eu preciso tirar o ar daqui mas você vê que de longe, ó parece que é do próprio mármore foi o único lugar que ficou uma bolinha de ar mas aí eu já vou resolver também mas se você olhar de longe parece que é do próprio mármore eu ainda vou dar uma escurecidinha olha que legal olha de longe, gente como já ficou bem mais leve tá vendo? os defensores aí da cozinha colorida agora vão concordar comigo, né agora eu vou fazer essa partinha aqui porque aqui eu quero fazer por inteiro de cima a baixo então, vamos lá bom, pessoal já cortei a parte daqui, ó deu 44 por 91 centímetros então agora eu vou começar a colar aqui porque que nem eu falei pra vocês essa parte do meio eu quero descer uma reta então ripa na chulipa hello how'd you do I'm not broken I'm just split in two hope you're fine ain't got time to do everything you said you would frames of the past and the memory of you just come running by pictures of sunny days with your smile and the power how could they say I was broken how could they say you made me come bom, gente já terminei aqui esse lado, ó ficou aqui a emenda, ó quase não dá pra ver tirei aqui o excesso olha como já ficou lindo, gente aí já coloquei o espelhinho ali da tomada tá vendo? eu vou colocar já o outro pra gente ter uma noção mas olha isso já deu uma amplitude assim fora do comum, né? e agora eu vou pôr aqui no meio e bora que o marido tá chegando do trabalho eu quero que ele chegue e esteja tudo terminado assim, pra ele ter uma surpresa ele sabia que eu ia mudar tudo mas ele não sabia que seria hoje então, vamos que vamos tchau, tchau, tchau tchau, tchau bom, pessoal já terminei aqui, ó tudinho, olha como fica lindo gente, não dá nem pra ver emenda é lindo demais olha isso que show e aí sobrou bastante gente, ó tá aqui meio assim mas não tá amassadinho não, tá? pelo modo de colocar e aí eu tô pensando seriamente em colocar ali, ó eu tô achando que não vai dar pra tudo, gente mas eu acho que eu vou encarar e se faltar depois eu corro lá e compro mais um pedacinho então, acho que eu vou tirar tudo aquilo ali e colocar porque eu sou dessas vamos lá bom, pessoal terminei eu não mostrei pra vocês colocando ali do outro lado porque eu tive que fazer umas emendas, né? porque não foi suficiente mas eu vou mostrar pra vocês olha como ficou legal, gente olha isso ficou muito show e aí eu consegui colocar aqui, ó nessa parte daqui eu achei que ficou um espetáculo, gente olha e aí acabou faltando um pouquinho aqui pra baixo o que dá pra aguentar aí alguns dias porque vai a estantezinha que fica ali a branquinha quem já viu o tour da cozinha aqui sabe que ali vai um móvelzinho mas aí eu vou comprar mais pra completar essa parte aqui embaixo e eu também quero colocar ali na frente da pia no espelho da pia e ficou assim, gente eu gostei muito do resultado o que vocês acharam? e eu gastei, gente três metros desse vinil ele tem um e vinte de largura e eu gastei setenta reais tá? ele custa vinte e cinco reais o metro mas como eu paguei a vista eu tive desconto e aí é esse o resultado final deixa eu mostrar de longe pra vocês bom, gente então é essa nova visão que a pessoa tem quando entra aqui em casa porque a nossa cozinha ela é conceito aberto então quando você entra você já vê a cozinha no hall de entrada então essa é a nova visão que as pessoas vão ter então eu vou ficando por aqui com esse primeiro vídeo né? repaginando a cozinha espero que vocês tenham gostado já deixa o like do amor aí que eu vou ficar muito muito, muito feliz e já aguardem aí os próximos vídeos que vão ter muitas mudanças aqui na nossa cozinha tá bom? espero mesmo que vocês tenham gostado aproveita e já se inscreve para não perder o próximo vídeo fiquem com Deus até a próxima tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.